Salve galera, aqui o Gox e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui com mais um vídeo de Roblox Mais um vídeo aqui de King Piece, exatamente que é esse jogo de One Piece aqui no Roblox, beleza? É um jogo muito zika, tá ficando muito legal a cada dia que passa e é o seguinte, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês Um vídeo de 0 a 500 aqui no King Piece, sim, todo o percurso que você tem que fazer aqui no King Piece pra chegar do level 0 até o 500 Que é o atual, o level máximo, ok? Esse vídeo é pra iniciantes, pra quem acabou de conhecer o jogo e tem dificuldade em saber, ah, será que eu vou pra primeira ilha Na verdade, primeira ilha é onde a gente spawna, então a gente não vai pra lá, será que da primeira ilha eu vou pra essa aqui Por exemplo, sei lá, vou da primeira pra marinha, eu vou pra airlong, o que eu tenho que fazer Esse vídeo eu vou explicar pra você todo o caminho certinho e o level que você tem que ter pra poder lutar em cada ilha, belezinha? Então, se você curtiu a ideia, já sabe o que tem que fazer, deixa o like que é muito importante Cada like que você deixa, recomenda mais o vídeo, então mais gente que tem dificuldade, que acabou de começar o jogo Vai poder aprender tudo, belezinha? Se inscreve no canal também, que é muito importante, a gente acabou de chegar a 23 mil inscritos Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu E agora a nossa meta é 24 mil inscritos Bora que bora, belezinha? Então, vamos que vamos, ok? Vamos lá, eu tô aqui com um bloquinho de notas, porque eu anotei tudo Porque é bastante coisa, eu acabo esquecendo E é o seguinte, uma outra vez que eu tenho pra passar pra vocês, Rapidex É que esse vídeo aqui, não é um vídeo atemporal, né? Você não pode ver a qualquer momento, assim, você pode ver a qualquer momento, mas Durante o período em que o level máximo for 500, esse vídeo vai ser meio útil, ok? Ele vai ser útil pra sempre, né? Porque até o level 500 você vai saber pra onde ir Mas depois, velho, não vai ter muita utilidade Depois que vier o level 600, 700 e por aí vai, beleza? Então, esse vídeo vai ser mais útil até você, até o level máximo aqui do jogo ser 500, ok? Então, só vale até o level 500, basicamente, né? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, belezinha? Então vamos pra lá, pra ilha inicial, que é lá que a gente tem que ir, beleza? A ilha inicial é essa aqui, Log Town, Log Down, não sei como é que fala Eu acho que é Town, né? Porque Down não faz muito sentido Deve ser Town de cidade, né? Algo desse tipo Tá, mas enfim, aqui é onde você vai começar Aqui é o spawn, você vai começar aqui E você vai ter que ficar aqui até o level 75 Então, do level 0, né? Eu não sei se começa no 0 ou no 1 Mas, acho que é level 1 Do level 1 até o 75 você vai ficar aqui nessa ilha, beleza? Você pega a missãozinha aqui pra derrotar... Deixa eu ver quem que a gente derrota aqui na primeira missão Blá, 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 marinha Então a gente vai começar derrotando esses carinhas aqui E depois, gente, você vai sair daqui e vai pra cá Aqui, Quest Você vai pegar a Quest aqui pra matar, pra derrotar o Smoke Que é do level 20, beleza? Feito isso É só derrotar ele e fechou Você pode ir embora, ok? Porque a próxima ilha vai ser aquela ali Vamos lá E aqui também no spawn, vale ressaltar, né? Que você compra frutas andômicas E aqui também, acho que é o único lugar onde você tem O baú de espadas Onde você estoca suas espadas Se é que a gente pode falar desse jeito, ok? Bom, a próxima ilha é aquela de lá É a Bug E você vai ter que ficar do level 75 até o level 100 A Bug é bem rapidinho, bem pouquinha coisa pra fazer Lá não é igual aqui que tem, se não me engano, 3 Ali em Logdown tem 3 chefes Se eu não me engano, o outro tá do outro lado Eu vou mostrar pra vocês Eu tenho que mostrar tudo Tem que contar os mínimos detalhes pra todo mundo fazer direitinho Então você começa com a Marinha Depois você vem derrotar o Smoke que tá aqui E o próximo, se eu não me engano, é aqui do outro lado Eu vou ativar aqui o guia Pra eu correr um pouquinho mais rápido, né? Que eu tô bem lentinho Tá? Aqui tem o outro Que é o... A Tachi Você vai pegar a missão da Tachi Aqui com esse rapaz E ele é level 30 Beleza, level 30 Fazendo isso, cara Você upa rapidinho aqui no spawn, beleza? Você vai pro level 75 Rapidex, ok? Bom, agora vamos lá pro bug Que lá sim é mais de boa que aqui Porque lá só tem um inimigo Que é o próprio bug, né? Aqui a gente tem que derrotar Dois bosses E tem que derrotar Seis marinheiros Ali você só vai derrotar o bug Pegou a missão Bate no bug Pegou a missão Bate no bug E assim por diante Tranquilo De boa, beleza? Vamos lá então Level 75 Até o 100 É tranquilinho Eu lembro que passei rapidinho dessa ilha aqui Eu lembro que quando eu comecei a jogar O máximo era 100 Então foi bem tranquilo E tem duas quests Espera, será que eu me enganei? Ah não, me enganei Aqui não tem só o bug Perdão, gente Aqui tem o bug E tem esses carinhas aqui Beleza? Level 50 Então primeiro você vai derrotar Os piratas do bug Ok, level 50 E deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui em quest A partir do 75 Então No caso Pra você derrotar o bug Você precisa Ter a partir de 75 Isso vai ficar do 75 Lutando com o bug Até o 100 Beleza? Então Pela lógica No spawn Você fica até o level 50 Gente Corrigindo No spawn Você Ali em log Log Town Você fica do 1 Ao 50 Beleza? Daí Pegou o level 50 Vem pra cá Derrota os Os piratas Do bug É porque antigamente Pessoal Não tinha os piratas Do bug Só tinha o próprio bug Aqui Então por isso que eu confundi Beleza? Perdão Então você vai ficar de lá Até o level 50 Beleza? Então Saiu do level 50 De lá Vem pra cá Enfrentar os piratas E depois dos piratas Você fica aqui enfrentando Do 50 Até o 75 Beleza? Daí Pegou o 75 Enfrentou os piratas Até o 75 Pegou a missão do 75 E fica derrotando o bug Até o 100 Beleza? Partiu do 100 A gente vai ali Pra marinha Beleza? Agora a gente vai ter que ficar Um tempinho lá Lá tem dois Né? Duas coisas pra gente fazer A gente derrota os marinheiros E derrota O boss Que tem lá também Beleza? A maioria das ilhas Tem boss Né? Na ilha inicial Tem dois bosses Aqui tem um boss só Aqui também Só tem um É, o resto só tem um É só essas duas ilhas Que tem dois bosses Né? A primeira ilha O spawn Que eu não sei falar direito Log 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 Down Acho que é assim que se fala Perdão Beleza? Então a gente tem lá E tem ali O pirata bug Beleza? Então tá aqui Pegando 145 Você vai ficar aqui Do 145 Até derrotar o boss Vai derrotando o boss E até o level 180 Beleza? Então do 45 até o 80 Derrotando aqui Esse boss Brabíssimo aqui O Axie Hand O mão de machado Belezinha? Em seguida Pegando o level 180 A gente vai lá Pra Air Long Beleza? Vamos que vamos pra lá Deixa eu ver como é que funciona Lá direitinho Então vamos que vamos Cara, é bem de boa É bem de boa mesmo Se você focar Ficar o dia todo Upando Acho que em 3 dias 3 dias Você upa rapidinho Você upa rapidinho E Recomendo você começar a jogar Recomendo você começar a jogar Porque Vai que esse jogo aqui Bomba Igual o Blox Peace E o level máximo Depois fica sei lá Mil É Quinhentos 2 mil Aí o negócio Vai ficar pesado Pra upar, galera Vai ficar pesado Vai ficar difícil Então Aproveita que o level máximo É baixo E vai acompanhando o jogo É o que eu tô fazendo Eu já tô level máximo Sai na atualização Vamos dizer que o máximo Fica 600 Já vou pegar 600 rapidinho Que daí, velho Você vai upando de level Vai ficando cada vez mais forte Sem mesmo perceber, né? Porque Vai upando rápido De boa Belezinha? Bom Chegamos aqui em Air Long E A gente vai ficar aqui Do level 180 Dos 180 Beleza Vamos ficar derrotando ele Do level 180 Até o level 275 Beleza? Porque do 275 A gente vai partir Pra ilha Do deserto Beleza? A ilha do deserto Onde a gente vai encontrar O carinha que tem A fruta da Sandy O crocodilo Lembrei Crocodile Crocodile Como você quiser Chamar O crocodilo A gente vai ficar aqui Do level 275 Meus queridos Enfrentando ele Do level 275 Mentira É 220 Não 275 Eu tô confundindo Do level 275 Até o 325 A gente vai passar Bastante tempo Bastante tempo Aqui galera Aqui a quest 275 Vai derrotar aqui O crocodilo Ele é bem difícil De derrotar Ok? Ele é bem tenso Bem chatinho Ok? E você aqui Pegou o level 325 Partiu Pra última ilha Que tem boss Aqui no jogo Por enquanto Ok? Até o período Desse vídeo Até o período Que o máximo É 150 O level máximo É 500 Beleza? Deixa que fique claro A gente vai lá agora Pra ilha restaurante Que do level 325 A gente vai ficar lá Até o máximo É É a ilha que mais Vai pedir Tempo pra você Vai ficar do level 325 Até o 500 Cara É muita Muita coisa Mas Você upar rapidinho também É muito de boa O que é mais chato De você upar aqui Galera É você Upar Dinheiro Você pegar dinheiro Farmar dinheiro Essa é a palavra certa Farmar dinheiro É uma coisa bem chata Nesse jogo Mas Upar Você upa Bem tranquilo Beleza? Então como eu falei Estamos chegando aqui Já é muito longe As ilhas É triste não ter fruta Que voa Mas né Eu prefiro ficar com a fruta Mais Zicosa Do que uma fruta Que voa Beleza? Vai vir aqui com o cozinheiro E vai pegar a missão Level 325 Certinho Vai enfrentar o Black Lag O Sanji O Sanji Como você quiser falar Ok? Do level 325 Até o 500 Vai demorar bastante Mas depois que você chegar No level 450 Por aí Já vai ficar mais de boa Para você derrotar ele Ok? Mas gente Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Como eu falei Esse vídeo É bem mais direcionado A quem está iniciante Aqui no jogo Quem está level 10 20 Por aí Não sabe muito bem Qual é o caminho Para seguir Belezinha Você que é level máximo É só por curiosidade Mesmo Saber se está tudo certo Enfim Ok? Então é isso Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Já sabe Deixa o like E se inscreve no canal Que é muito importante Eu estou nessa Valeu Falou E fui E se inscreve no canal